Olá, hoje quarta-feira, dia 6 de maio de 2015, no ar o Jornal do Sul de Minas. Bem-vindo, você é sempre um motivo de grande satisfação ter a sua presença, sua audiência conosco aqui na TV Poços. Este é o primeiro jornal que vai ao ar na programação na grade diária da TV Poços. Nós estamos ao vivo agora na parte da manhã. À noite tem a reapresentação após o Telefatos. Como sempre, você é o nosso convidado principal para participar através do telefone 3721-6955. Este é o telefone da redação da TV Poços. Você liga, faz perguntas, manda a sua participação, que é sempre muito bem-vinda. Também no endereço na rede social facebook.com.br Jornal do Sul de Minas. Você dá um curtir na nossa página, assiste as edições anteriores do Jornal do Sul de Minas e ainda tem a possibilidade de também interagir mandando suas mensagens e suas perguntas. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Tiago Cavelanha. Tudo bem, vereador? Tudo bem, Zambrando. Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia para você que nos assiste agora ao vivo e boa noite para você que vai nos assistir na reprise. Obrigado pelo convite mais uma vez, Zambrando. É o preço da experiência, né? Ele já tem habilidade. Bom dia, boa noite. Grato, Tiago, pela sua presença, viu? Grato pela participação. Também temos aqui Gustavo Bonafé. Tudo bem? Tudo bem, você, Zambrando. Bem-vindo. Muito obrigado. Hoje trabalhando aqui como, colaborando, melhor dizendo, como debatedor aí. Primeira vez aqui. Gentilmente. Grato aí pela sua presença. Eu que agradeço. Valeu. Então vamos começar nossa entrevista. Se você quiser fazer a sua pergunta, 3721-6955. Tiago, tivemos aí uma vitória no início da semana da oposição em relação à possível alteração da Lei 111, né? Que regula toda a questão do DME, a questão da desverticalização e que previa também nesta alteração o repasse de 85% do lucro obtido pelo DME, através da DME Participações, da Rode, direto para o Caixa da Prefeitura. Houve aí algumas tentativas de não colocar esse assunto na ordem do dia, já na semana anterior e nessa semana houve uma tentativa semelhante, onde foram feitas emendas e não assinadas, né? E aí vocês acabaram conseguindo colocar na ordem do dia e o projeto foi retirado pelo prefeito. A oposição comemora? Eu acho que não só a oposição, você disse que é uma vitória da oposição, mas eu enxergo isso como uma vitória do DME e mais ainda, uma vitória da cidade, uma vitória de posse de caudas. Sem dúvida nenhuma que esse seria o caminho aí para a falência, para o fechamento, por que não dizer assim, daquele departamento. Não é possível você concordar que uma empresa, seja ela privada ou pública, sobreviva com apenas 15% do que lucra. Então era fatal que caso esse processo passasse, caso esse processado fosse aprovado por aquela casa, o DME sofreria aí duras penas na sua saúde financeira. Então é uma vitória, sim. A oposição lutou muito, foi firme, trabalhou politicamente dentro da Câmara e conseguiu. Não da forma como queria, porque nós queríamos era derrubar no voto, derrubar no plenário, mostrar realmente quem era a favor da cidade e quem era a favor daquele departamento. Mas de qualquer forma, o prefeito vendo ali que iria perder, ele se antecipou e retirou o processado, chegando no mesmo objetivo que a gente buscava, que era o fim dessa discussão, que foi triste, viu, zambrando na Câmara. Foi um processado pesado, onde o executivo, a turma da situação jogou pesado com alguns vereadores, pressionando, fazendo um jogo político bastante nervoso ali. Para ver se conseguia mudar o voto em alguns vereadores e o projeto fosse aprovado. Graças a Deus, o prefeito teve consciência, foi coerente com o que a cidade pede, com o que os funcionários do DME pedem e retirou o projeto. Houve também, em relação a isso, uma pressão em determinados segmentos da sociedade, até mesmo algumas instituições assistenciais, que algumas delas assinaram documentos, mostrando-se favoráveis, outras até mesmo foram, vamos dizer assim, exatamente, foi falado isso, que se o projeto fosse aprovado, haveria mais dinheiro para repasse para instituições assistenciais, haveria mais dinheiro para repasse para o Hospital da Santa Casa, por exemplo. E agora? Se então não houve essa transformação, a prefeitura condena então essas instituições e até mesmo o hospital a ficar sem o recurso, é isso? Zambiano, eu achei uma forma até deselegante do Executivo trabalhar essa questão, envolvendo aí as associações, as entidades, porque essas associações e entidades sempre receberam repasse do Poder Público e nunca foi preciso aumentar o recurso do DME para que elas fossem assistidas. A Santa Casa sempre recebeu, as associações, as entidades sempre foram subsidiadas pelo Poder Público, sem precisar de passar por tudo isso. Agora eu me coloco aí na situação do prefeito e fico pensando, o que ele vai responder para essas instituições, já que ele retirou esse processado? Fez-se a promessa, fez-se ali aquele oba-oba, aquela conversa toda, vinculou-se essa ajuda à aprovação do projeto, que hoje não existe mais. Então eu fico pensando, como que o prefeito vai lidar com essas associações e como que ele vai cumprir o compromisso que ele já assumiu com todas? Eu tenho uma pergunta para o Tiago. Então faça. Sim, senhor. Eu escuto falar bastante da questão do decreto, que agora pode, essa medida do aumento do repasse, ela pode vir por meio de decreto. Como cidadão, eu queria entender como que seria esse processo e como que ficaria a relação da Câmara junto à Prefeitura, caso viesse por esse meio a aprovação desse plano. Não é inédito, né? Não é inédito. Isso já aconteceu, isso já foi provado que é a forma errônea de fazer esse repasse. Inclusive, quando foi feito, ele é investigado até hoje pelo Ministério Público. Isso tem processo, isso foi para a Justiça e ainda não finalizou, ainda vai dar conversa sobre isso. E dá um impasse, né, Tiago, em relação às contas anteriores também, da administração anterior, exatamente por conta disso também. Sem dúvida. Então, quando é feito por decreto, o prefeito, como, vamos dizer assim, o único acionista do departamento, ele faz uma redução de capital, já que esse capital erroneamente não está fixado na lei, é projeto de todos os vereadores que corrijam isso, que fixe esse capital na lei, para que toda vez que ele queira mexer nesse capital, reduzir esse capital, a Câmara precisa ser consultada e, obviamente, a prova não. Então, hoje ele pode fazer isso por decreto, porém, ele assume um risco muito grande de ser julgado, de ser avaliado pelo Ministério Público, pois, outra vez que já fizeram dessa forma, outra administração já fez dessa forma, gerou-se aí um processo criminal em cima do chefe executivo da época. Vamos falar, então, agora, em relação a essa possibilidade, havendo essa redução de capital, ela hoje, do jeito que está essa lei, então, não passa pela Câmara. O próprio executivo faz o decreto e pronto. Pode fazer. Mas se submete do jeito que você falou. Sim, pode fazer, mas ele, porém, assume o risco exclusivo. E para passar pela Câmara, qual é o processo? Nós devemos alterar ali a lei que transforma o DME em DME energética, desverticalização, fixando ali o valor do capital daquela empresa. Olha, aquela empresa custa X milhões. Toda vez que for mexer nesse valor, para que possa ser feita essa retirada, a Câmara tem que aprovar alterando essa lei. Ou não, né? Na verdade, Zambra, nós acho que a discussão, ela tem que ser um tanto mais ampla. Não é como fazer ou se fazer ou não. É triste nós termos e sabermos que a nossa prefeitura, com um orçamento de mais de 500 milhões de reais, seja uma eterna dependente e, pior, está se tornando cada vez mais dependente do DME. A prefeitura acaba se tornando quase que uma parasita daquele departamento para cumprir atividades ou obrigações que deveriam ser cotidianas, deveriam estar contempladas ali no seu orçamento. Você tem quantas cidades no Brasil e quantas cidades possuem o DME, só postos de causas? Ou seja, como é que as outras cidades fazem para se desenvolver, para construírem as creches, hospitais, para dar manutenção, para pagarem as santas casas, etc. Por que nós precisamos vivermos aí eternamente dependentes desse departamento? Está tendo um problema de gestão. Se fosse um município pobre, se não tivesse recolhimento de impostos, tudo bem. Mas nós temos um orçamento de mais de 500 milhões de reais. Será que não seria o suficiente caso esse recurso fosse melhor administrado? Será que nós vamos viver aí eternamente fadados a ter que recorrer aos cofres do DME toda vez que a prefeitura vai mal? Isso é certo? Nós temos características aqui já antigas, de algumas administrações recorrendo a isso. Nós temos aí sempre a folha de pagamento da prefeitura muito inchada, muito pesada, muito custosa. Chega no final do ano, via de regra, a prefeitura paga o 13º dos funcionários, muitas vezes com o dinheiro que a Câmara devolve. São pequenos vícios administrativos que se seguem, né? Isso é uma pena, porque para quem se lembra, quando o atual prefeito ganha eleição, quando ele, durante a sua campanha, quando ele faz as suas propostas, uma das propostas que tinha maior ênfase era exatamente de enxugar a máquina administrativa, reduzir cargos, reduzir cargos de confiança, reduzir custos, uma administração técnica. E o que a gente vê, infelizmente, é exatamente o contrário de tudo aquilo que o levou a vencer as eleições. Cria-se novos cargos, você não tem a redução de custos de nada, pelo contrário, a cada mês que passa você tem um incremento nesses gastos. Então, infelizmente, nesse aspecto não está cumprindo o que se pretendia lá durante a campanha três anos atrás. O que eu pude acompanhar, participei da audiência pública, questionei alguns vereadores, pessoas envolvidas sobre a situação, é que eu acho que o que foi colocado em pauta é muito maior do que simplesmente o aumento ou não do repasse do DME. Então, para mim, como cidadão que acompanha a política na cidade, ficou bem exposto o orçamento que o Tiago comentou. Onde que está o orçamento nesse momento? Por que a gente chegou nesse ponto de precisar aumentar o repasse de uma organização municipal? Então, tem um ponto aí. A outra, a grande dependência, não só da prefeitura em cima de uma empresa, mas das entidades sociais em cima da prefeitura. Será que não tem outros modelos? E eu acompanho em outras cidades, existem outros modelos de ajudar essas instituições, não sobrecarregar a prefeitura, para que essa não sobrecarregue o DME, por exemplo. Então, a questão da transparência, como isso foi lidado, se as partes foram ouvidas antes da audiência pública. Na audiência pública, todo mundo teve espaço, mas antes disso, porque lá na audiência pública foi bem vistoso a energia, uma energia às vezes até um pouco destrutiva, assim, de colocar os argumentos. Então, a minha pergunta, assim, para o Tiago é o que aconteceu nesse meio tempo da aprovação do orçamento e o que deixou de ser feito em detalhes para o não cumprimento e para chegarmos a essa situação? Gustavo, é complicado para a gente fazer a afirmação, é em cima das contas do executivo. Mas nós podemos dizer, sem medo de errar, que há um certo descontrole, há uma certa desorganização. Perdeu-se a gestão financeira, orçamentária do município. Eu costumo dizer lá na Câmara que no início de março nós já estávamos aprovando créditos suplementares de um orçamento que começou a ser aplicado em janeiro. Então, dois meses depois, aquilo já precisava ser corrigido. Transferência de fichas. Transferência de fichas, etc. Ou seja... Isso acontece mais no segundo semestre, né? Pois é, isso acontece mais adiante durante o ano, né? Quando algumas fichas que realmente gastaram mais do que previa precisam ser suplementadas e tal. Isso faz algum sentido. Mas dois meses depois que você começou a trabalhar com o seu orçamento, você já precisa fazer correções. Aquela dança das cadeiras. Exatamente, de milhões, 4 milhões, não sei quanto. Ou seja, o que você pensa? Ou foi mal planejado ou está sendo mal administrado. Porque senão, dois meses depois de você começar a trabalhar em cima de uma coisa que a Câmara aprova, você já precisa de correções dessa natureza, algo não está funcionando bem. Eu espero realmente que o Executivo, através das suas secretarias, consiga aquilo que vem prometendo, desde lá de trás, cortar gastos, reduzir custos e aí sim aumentar a receita. Só para a gente finalizar esse bloco aqui, tocar no assunto, a gente falou de entidades assistenciais e tudo mais. Mesmo com esses repasses que existem da Prefeitura, alguns atrasados, um, dois meses, tivemos recentemente aí uma entidade assistencial na Zona Sul também que fechou as portas, acabou reabrindo posteriormente, mas num declarado grito de socorro, aquela atitude, observamos que ainda assim a promoção social, a Secretaria de Promoção Social não consegue atingir o seu objetivo, haja vista a grande quantidade de pessoas em situação de rua, haja vista a grande quantidade de pessoas em situação de dependência química jogadas nas ruas. Isso eu não acho um direito de ir e vir, isso eu acho um déficit no atendimento, eu acho um grande déficit de resolutibilidade aí dessa questão, afeta a Secretaria de Promoção Social. Ainda em relação nesse assunto, houve a criação em adicional, a tentativa, ou melhor, houve a criação de um cargo da Coordenadoria de Igualdade Racial, na qual até o Tiago foi um dos protagonistas e não conseguiu objetivar talvez a indicação que seria desenhada no projeto idealizado pela administração. Nos fale desse tema. Bom, sem dúvida... Faz, gente, fala desse tema depois do intervalo, guarda aí na memória, a gente quer a sua participação, o nosso telefone é o 3721-6955, está disponível para a sua participação, para as suas perguntas, na rede social também, é sempre bom receber a sua participação no endereço facebook.com barra Jornal do Sul de Minas. Nós vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Bem-vindo à Central de Certidões Certificação Digital. A você que já é nosso cliente, muito obrigada. E a você que ainda não é e está precisando de certificado digital, venha para a Central de Certidões. Aqui nós temos o melhor preço e o melhor atendimento de postos e região. Venha para a Central de Certidões. Nossa equipe é séria e super especializada para melhor atendê-lo. Atendemos com agilidade e segurança. Central de Certidões, o lugar do seu certificado digital. O meu leite era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? A gente saia com a festa, que é vergonha, sorriso. Eu vim na clínica, fiz os exames, no dia seguinte, meus dentes já estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente, muito bom. Eu vou imaginar, porque ficar bom, mas não ficar tão bom que ficou, né? Minha vida mudou muito. Moderna, clássica ou casual. Seja qual for o estilo da sua mãe, o presente perfeito você encontra no Dia das Mães Seller. Festa Infantil é com um reino mágico, lindas decorações com personagens originais. Vários temas disponíveis, mesas provençais e enfeites com balões. Leve toda a magia do reino mágico para a sua casa, escola ou onde for sua festa. Conheça a loja de decorações e o salão de festas do reino mágico. Rua Francisco Tramonte 96, no Jardim Centenário. 3712-5744 A Pamafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Pamafer, há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Pamafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida, gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Pamafer ainda tem mais. Treliças, pregos, arames, telas para alambrado, capião, varetas galvanizadas para estufa de morango, entre outros. Pamafer, no trevo do Parque Pinheiros, Poços de Caldas. Solidez e desenvolvimento no campo. Assim caminha a Copama. Com gestores de visão, conselho administrativo empenhado e equipe capacitada, a cooperativa vive uma realidade de sucesso e excelência. Possui infraestrutura de primeira e oferece todo o suporte a seus cooperados e clientes, que a partir de agora também contam com a nova loja Agripeças Copama. Tudo para o homem do campo em um único lugar. Seja também um cooperado. Venha para a Copama. Soluções no agronegócio. Toda empresa tem o mascote que merece. Todo empresário que oferece excelência em produtos ou serviços sabe que a busca de soluções e melhorias deve ser constante e incansável. A Gemarf também sabe disso. E chegamos aos 25 anos acumulando experiência em atender e ouvir nossos clientes para oferecer as soluções que eles precisam para as suas empresas. Se você também está nessa busca, fale com a Gemarf e descubra que as soluções podem estar mais próximas do que você imagina. Gemarf Soluções Empresariais. 25 anos. 36970950. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas. Hoje entrevistando o vereador Tiago Cavelanha. Junto com você, através do nosso telefone, você pode participar fazendo as suas perguntas. Ligue 3721-6955. 3721-6955. Ficou uma pergunta no bloco anterior. Responda, por favor. Sobrando, nós estávamos falando sobre a Secretaria de Promoção Social. Exato. Sem dúvida, se não for a pior pasta da Prefeitura, é uma das piores. O que a gente observa pelas ruas do nosso município é o que você disse. Moradores de rua, mendigos, pedintes, pessoas que ocupam um espaço que era para ser ali do cidadão de bem e fazem das ruas as suas moradias, a sua casa. Ou seja, não vivem em postos de causas com a dignidade que qualquer ser humano merece. Desculpa, só fazer uma observação, vereador. É porque tem muita gente em situação de dependência química nas ruas. Pois é. Muitas vezes as pessoas, os familiares, não sabem como tratar isso. Os familiares não têm obrigação de saber como tratar. O doente também, o próprio dependente químico, não tem culpa, não tem obrigação de saber o que fazer. Ele tem que pedir ajuda. Mas até ele ter a consciência que precisa pedir ajuda, o poder público, dentro dessa premissa da igualdade, o direito de ir e vir, o atendimento aos pobres, todas essas questões relacionadas aos trabalhadores e tudo, atender essa pessoa. Coisa que não está sendo feita. Quer dizer, é onde eu ia chegar com a minha resposta. Hoje você não consegue ver ou prever política pública nenhuma para esse tipo de atendimento. Seja uma política imediatista, daquele acolhimento primário, ou seja uma política já de médio a longo prazo, que seria o tratamento desses adictos, da internação, do trabalho psicológico. Aí tem o CAPS-AD, mas funciona? Pois é. Não é esses casos? O que a gente observa é realmente aí uma omissão, para não usar o outro termo, da Secretaria de Promoção Social, que até hoje, com quase três anos de governo, ele não mostrou a que veio. Não mostrou a que veio. As políticas públicas de assistência e promoção social no município são praticamente nulas. E é óbvio que a cidade cresce e esse problema também cresce junto, aumenta, e nada está sendo planejado e nada está sendo projetado para que isso possa ser aí conduzido ou administrado da melhor forma possível. Dessa pergunta você pulou para o cargo, da criação do cargo da Coordenadoria da Igualdade Étnica e Racial. Quando foi discutido esse tema, foi feito até de forma, no meu ponto de vista, injusta, a associação daqueles vereadores que eram contrários à criação do cargo com a questão de preconceito, com a questão de racismo e etc. Uma infelicidade de quem estava tentando tratar o assunto dessa forma. Óbvio que nenhum dos 15 vereadores, ou até nenhum cidadão, seria contra uma política de inclusão social, de igualdade racial. O que nós somos contra é a Prefeitura criar mais cargos para gastar aí mais quase 50 mil reais por ano. Isso nós somos contra. Eu defendo que igualdade racial, que inclusão social faz-se no dia a dia, dentro das salas de aula, nas escolas públicas, dentro dessas associações que trazem ali as nossas crianças, os nossos jovens e atendem a todos, não importa se é negro, se é branco, se é jovem, se é velho, se é rico, se é pobre, ali dentro desse serviço, sim, nós temos ali uma inclusão social. E não vai ser a criação de um cargo a mais, é que vai garantir a efetividade dessa política. Porém, para mostrar ali que nós não éramos contra a política, mas sim contra o gasto, nós propusemos uma emenda transformando a criação desse novo cargo em um cargo restrito. Ou seja, o ocupante desse cargo já deve ser obrigatoriamente servidor de carreira da Prefeitura, evitando que o Executivo gaste, assim, mais um salário de 3 mil reais por mês com uma outra pessoa que, sei lá eu quem seria e de onde viria para ocupar esse cargo. Então, foi uma forma de mantermos a política como o Executivo pretendia, porém, reduzindo e evitando gastos. E foi aprovado, né? Inclusive, integrantes da situação votaram a favor, né? Foi aprovado, para nossa surpresa, inclusive o líder do prefeito, não sei se por concordar com as nossas ideias ou por ter ali pensado ou repensado na hora do voto, ele acabou votando a favor e o processado foi aprovado por oito votos a seis. Vai, Gustavo. Essa, hoje assim, eu estava lendo o jornal e eu vi um decreto, né? Que traz algumas priorizações e também alguns critérios para a questão de redução de custos. Eu ainda não consegui ler inteiro para conseguir chegar aqui, mas eu acho que é um passo, mesmo que tardio, um passo para se olhar com calma exatamente nesse movimento, né? Qual que é a coerência que o poder público tem tido em também tirar os seus custos para promover o desenvolvimento da cidade. Então, não sei se o Tiago sabe desse decreto, se tem alguma conversa, mas é válido a gente estudar isso que acabou de sair também hoje, quentinho. É, eu não vi, eu tenho que ler também. Você tem algum conhecimento disso, senhor? Gustavo, eu não vi ainda, sei que comentou comigo agora, antes do programa Itarauar, mas se for da forma como você me adiantou, que bom, parabéns para o prefeito. Deveria ter feito isso há dois anos atrás, mas como você disse, nunca é tarde. O caminho não tem muito segredo, infelizmente, é cortar na carne. Reduzir custo, reduzir gastos, para que então o que se arrecada comece a fazer algum volume. Se esse decreto caminha nesse sentido, cortando horas extras, cortando aí gastos com servidores, gastos não investimentos, gastos com servidores, que bom, tomara que isso seja realmente eficaz, que seja efetivo, que aconteça de fato e não fique só num documento publicado no Diário Oficial. O problema que está sendo alvo de muitas reclamações aí, falamos até na segunda-feira, a vereadora Zezé Scaciotti esteve aqui, falamos a respeito de economia e tudo mais, e agora com a sua presença também, somos portadores, inclusive, dessas reclamações, de moradores indignados aí com as condições da Avenida Venceslau Brás, com muitos buracos. Sabemos que a partir de um determinado ponto, ela deixa de ser do município e passa a ser do DENIT. Então, é necessário que haja uma movimentação no sentido da própria prefeitura, a Câmara Municipal também solicitar essas operações para conserto ali, tapa-buraco, vamos dizer, alguma coisa mais efetiva. Pois é, a Câmara não pode se furtar em fazer o seu papel de cobrar, não é a Câmara que vai lá tampar o buraco, mas é a Câmara que cobra do Executivo, que cobra do DENIT e que, como você disse, é aí o microfone da população, os problemas chegam até a gente e nós temos a obrigação de transmiti-lo aí num volume mais alto, né, ou maior. Está terrível o estado do asfalto daquela avenida, assim como está terrível também a pavimentação de vários outros bairros. Infelizmente, a nossa cidade chegou aí num estado de malha viária lamentável. E olha que esse ano não choveu o que costuma chover no nosso município. Infelizmente, a manutenção não foi feita, ou se foi feita, foi feita na hora e de forma errada. E o que a gente observa é que as nossas ruas vão se deteriorando a cada ano que passa. Agora, tem um problema maior ainda na Avenida Eslau Brás, Ambrero. É, das rotatórias ali, aqueles desvios. Essas intervenções que vêm sendo feitas naquela avenida, sem que um projeto tenha sido estudado, tenha sido aprovado, estar gerando aí lamentações absurdas por parte da população daqueles bairros adjacentes, principalmente no bairro Santa Rosária. É terrível, eu não poderia deixar de me manifestar aqui também, e aí, mais uma vez, repercutir a voz daquela comunidade que tanto tem brigado em função daquelas alterações, para que o secretário, para que o prefeito, coloque a mão na cabeça e tenha o mínimo de consciência e volte como era antes. É uma região que não tinha problema nenhum, nunca teve, o número de acidentes ali era nulo, e não se sabe por que cargas d'águas acordaram um dia com a vontade de mexer naquilo tudo, e mexeram e ficou uma porcaria. Caiu o buraco, aí fizeram o conserto e depois fizeram as modificações. Arrumasse o buraco, como vinha antes, com o semáforo de três tempos, e não fazer, como gostam de dizer outros vereadores, aquela lambança que foi feita. É impossível a gente ter que tocar nesse assunto repetido às vezes, e repetidos vereadores, vários vereadores, como bem acontecendo, e nada a ser feito. A impressão que a gente tem é de que tanto o secretário quanto o prefeito estão agora, de certa forma, peitando a população e falam não, aqui é a gente que manda e vai ser feito dessa forma, independente de vocês reclamarem ou não, não adianta procurar vereador, não adianta procurar imprensa, que aqui vai ser feito dessa forma e pronto. E eu acredito que essa é uma forma, no meu ponto de vista, muito burra de lidar com o cidadão, de lidar com o eleitor, que pede insistentemente para que volte como era antes. Não só ali naquele cruzamento, como mais adiante, naquele trevo feito ali, próximo à madeireira da Manoel Roque, também ali, próximo ao... Ah, sim, ali na frente, após o São Michel. Exato, próximo ao São Michel, aquela loja do São Michel. Foi outra também, outra obra, que foi uma intervenção do governo municipal numa rodovia do DENIT, já começa errado, sem projeto, o que é pior. Impedindo, inicialmente, impedindo a conversão à esquerda. E depois viram que houve ali uma grande repercussão, inclusive, talvez, algumas pessoas próximas, amigos que têm imóveis ali próximos da administração, que a gente consegue identificar alguns, assim, pediram a reabertura do local. Aí reabriram de uma forma esquisita, né? Porque... Pois é. E mal sinalizada, inclusive, porque ali uma pessoa vindo pela... Venceslau Brás ali, direção, bairro, centro, uma pessoa mais desavisada, que não conhece o local, é sujeito ainda a acontecer um acidente. Osambrando, aí eu me pergunto, eu sou engenheiro, me pergunto, cadê o projeto daquilo? Quem que é o engenheiro responsável por aquelas alterações? Quem que assinou aquilo? Amanhã, se Deus o livre, acontecer um acidente, machucar alguém ou ocorra alguma fatalidade ali, quem vai responder tecnicamente por essas intervenções? Porque você sabe muito bem que se você for lá no quintal da tua casa, construir um barraquinho ali, você tem que chamar um engenheiro, fazer um projeto, ser aprovado, etc., etc. Agora, promove essas alterações em avenidas importantes do nosso município, sem que o engenheiro se responsabilize por isso, sem que tenha uma pessoa capacitada, sem que tenha uma responsabilidade técnica por essas intervenções? Aliás, estão e continuam brincando com o trânsito de postos de caudas. O Gustavo quer fazer uma participação? Deixa eu só falar uma coisa, que eu até recebi aqui um pedido dos moradores ali do bairro Estância São José e adjacentes, existe também aquele trevo, não é uma rotatória, mas é como se fosse um trevo, assim, próximo ao SEASA, de pessoas que vêm ali da Avenida Leonor Furlanito Delgado, descem e querem ter o acesso ali à Avenida Venceslau Brás ou acessar o bairro do outro lado da via, as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa transição, essa transposição em determinados horários, por exemplo, horários de pico de trânsito, as pessoas ficam ali muito tempo aguardando uma possibilidade de atravessar a via. Então, é preciso também pensar, talvez, num conjunto semafórico naquela localidade ou algo semelhante que possa regular de forma mais segura o trânsito naquele local. Vai, Gustavo. Perfeito. De todas as situações, me parece que, assim, a gente tem aumentado as tensões e tem tido poucos diálogos. Então, ao passo que a gente deveria aumentar o diálogo e diminuir a tensão. Queria saber do Tiago o que comportamentalmente, aí puxando um pouco para a minha área, a oposição espera dos governantes no sentido de postura perante esses desafios, perante essas questões que existe algum choque de ideias. O que é esperado em termos de postura da situação? Gustavo, exatamente isso que você falou, que haja mais diálogo e menos enfrentamento. E quero deixar claro aqui também que essa não é um hábito ou um posicionamento de todas as secretarias. Muitas secretarias da atual gestão são, sim, dadas ao diálogo, mantêm um bom relacionamento com os vereadores, independente de ser situação ou posição. Então, isso aí são casos de alguns secretários e algumas pastas da atual gestão. Eu falo, às vezes, de uma forma um pouco mais enérgica e passa a impressão de que eu estou falando de todos, né? Eu estou generalizando todos aqueles cargos de confiança. E não, tem muitos ali que reconhecem, sabem do cargo que ocupam e da importância. Estão desenvolvendo um bom trabalho. Estão desenvolvendo um bom trabalho. Não vou aqui mencionar nomes para não gerar desconforto entre o próprio time, mas que compreendem ali que esse diálogo estão ali para servir a cidade. Porém, outros não. Acredito que esses outros estão ali e pensam que são o dono da verdade. São mais investidos de um orgulho? Pode ser orgulho, pode ser estupidez, pode ser o adjetivo que você queira usar aí. Mas sentam em cima de uma atitude, sentam em cima de uma ação que eles acreditam ser a melhor e se fecham para o diálogo. Esse fato mesmo da intervenção da Venceslau Brás, você quer mais diálogo do que está sendo proposto? Três, quatro, cinco vereadores procuraram aquela secretaria. Não houve resposta. Os moradores procuraram. Não houve resposta. Fizeram abaixo de assinato com mais de mil assinaturas. Não houve resposta. Foram à imprensa, chamaram à imprensa A, B, jornal, televisão, outra televisão, rádio, etc. Não houve resposta. Então, quer dialogar com quem? Diálogo para que a pessoa aceite o que está sendo imposto. Não precisa ter diálogo. Ok, chegou a hora da gente fazer mais um intervalo. Então, como você viu, estamos entrevistando hoje o vereador Tiago Cavelanha. É uma boa oportunidade para você fazer uma pergunta, tirar aí alguma dúvida em relação à sua rua, ao seu bairro. algo que você vê acontecendo na cidade. Ligue agora, dá tempo de você participar ainda. 3721-6955 ao telefone da TV Poços. 3721-6955. Vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Qualidade na educação. Essa é a meta. E é por isso que a Prefeitura lançou o projeto Escola Viva. Capacitando 3 mil servidores a oferecer ensino integral de qualidade as crianças e jovens estudantes da rede municipal. São mais de 11 mil beneficiados, entre alunos do ensino médio fundamental e da educação infantil. É um projeto democrático e participativo que desenvolve políticas públicas de formação do cidadão. Escola Viva. Educação de qualidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Este programa tem o apoio cultural da Renovias. Seu lugar está reservado na Câmara de Poços. A Câmara Municipal é um lugar para decisões muito importantes. É nas reuniões da Câmara que você pode indicar o que nossa cidade mais precisa para ficar melhor. Então, participe das nossas atividades. Não perca a chance de contribuir para o desenvolvimento de Poços de Caldas com a sua opinião. Sessões abertas para participação popular, toda terça, às 15 horas, no plenário da Câmara Municipal. Câmara Municipal. Nossa função é trabalhar pela melhoria de Poços de Caldas. Você, despotista, não perca tempo. Vá até a Esporte Look e adquira o material certo para a prática do seu esporte, nos melhores preços. Para a premiação dos campeonatos e torneios, você encontra na Esporte Look lindos troféus e medalhas de todas as modalidades. E ainda ganha a gravação de cortesia. Na Esporte Look, você adquire e personaliza o seu jogo de camisa para futebol de campo, society e salão. Esporte Look, a marca do esporte. Rua Pernambuco 771, 3722-9807. Mês das Mães na Carneiro Casa e Construção. Lâmpada LED Tachibra, só R$ 19,90. Luminária LED Tachibra, por R$ 94,90. Roupeiro Astra com cesto 70 litros, apenas R$ 79,99. Bacia com caixa acoplada Sabatini, por R$ 299,99. Kit Tondo Prático, R$ 299,99. Super Ducha Fami, apenas R$ 33,90. Preço à vista parcelado em até 5 vezes no cartão e 10 vezes no crediário. Aceitamos ConstruCard. Carneiro, Casa e Construção. Aprendi muito sobre a vida. E agora posso dividir tudo isso com o mundo. Aprendi a ser forte. E acreditar no futuro. Aprendi que gentileza pode transformar o mundo. E que fazer o bem é contagiante. Mesmo com o passar dos anos, nunca esquecemos a nossa origem. O que importa não é a idade. São os valores que aprendemos. E nós aprendemos muito em 100 anos. Colégio Pelicano. Valores para a vida. A Palmafer mudou sua estrutura para melhor atender seus clientes. Palmafer. Há mais de 28 anos distribuindo aço para construção. Não perca tempo em sua obra. A Palmafer entrega as ferragens armadas ou cortada e dobrada sob medida. Gerando uma economia de até 20%. Traga seu projeto. Fazemos orçamento sem compromisso. A Palmafer ainda tem mais. Treliças, pregos, arames, telas para alambrado, capião, varetas galvanizadas para estufa de morango. Entre outros. Palmafer. Tem algumas perguntas aqui. Se você quiser fazer a sua, 3721-6955. Estávamos no intervalo aqui falando a respeito do panelaço de ontem, né? E eu ouvi em Poços de Caldas que teve alguma manifestação, não tanta quanto nas capitais, evidentemente, pela proximidade, pela grande quantidade de prédios próximos e tudo mais. Mas eu ouvi ontem, durante o programa partidário obrigatório, né? Veiculado em rede nacional pelo PT, as panelas comendo solta, né? E é muito tardio dizer que vai excluir cidadãos condenados, né? E vai excluir cidadãos condenados, filiados, a partir de hoje. O que ficou para trás, ficou. Essa é a pergunta, né? E os que foram condenados, né? Já passou, então, né? E também, ontem, durante a tarde toda e início da noite, houve o depoimento do Paulo Roberto Costa, né? Que é o principal delator dessa operação Lava Jato, essa operação aí que deflagrou o famoso Petrolão, né? E a pensada que eu dou, assim, uma frase dele, é que ele, durante algumas vezes, afirmou que a culpa de tudo isso ter acontecido é dos políticos mal intencionados, dos políticos maldosos, que estimularam os técnicos, através da corrupção, a ter o dinheiro fácil e também a formação do cartel das empresas que prestam serviço para a Petrobras, formando todo esse mar de lama, né? Que observamos na política brasileira hoje em dia. É, ele pontuou que não é só a questão da corrupção que afetou a Petrobras, mas também a questão da gestão. O rombo de 60 bilhões é muito mais do que os 6 bilhões que ele cita ali que veio da corrupção. Mas, então, é um problema crônico, comportamental e de gestão, né? Que a gente vê em vários lugares. É, só vale lembrar que o governo petista está à frente da condução de tudo isso há 12, há 13 anos agora, né? Então, não tem muito como ficar colocando a culpa em outros, atrás, lá longe. É, corrupção sempre existiu, mas agora se institucionalizou de uma forma muito óbvia. Só não vê quem não quer. Vamos às participações aqui. Paulo, do bairro São Sebastião, diz que estão falando de cortes porque aumentou mais uma secretaria agora. Eu acredito que ele se refira à Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura, segundo foi falado, manterá o mesmo orçamento do Departamento de Cultura, que estava anteriormente anexado à Secretaria de Turismo, né? Que era Turismo e Cultura. Agora, desvinculou-se e criou, então, essa Secretaria de Cultura durante este ano, durante este exercício, com um orçamento que já havia sido composto pelo departamento, né? Pelo antigo departamento. E eu acredito que essa seja, na realidade, uma conquista, sabe? Eu acho que tem um ponto positivo nessa administração, foi a criação dessa secretaria. E eu parabenizo, inclusive, a administração atual por essa iniciativa. Parabenizo aos vereadores que unanimamente votaram a favor da criação dessa secretaria. E eu acredito que o Tiago também possa falar algo nesse sentido. Sim, eu fui relator desse projeto. Esse projeto, eu tive a oportunidade de trabalhar nele desde quando iniciaram ali as primeiras reuniões, reuniões promovidas pelos artistas, pelo departamento de cultura. Então, quando chegou na hora da votação, quando chegou na hora do parecer da relatoria, eu estava muito tranquilo, porque eu tinha acompanhado todo esse processo de desenvolvimento da criação da secretaria. Desculpe. O porquê disso, qual a intenção dessa nova secretaria, aonde que não ia ter aumento, aonde que ia ter aumento de gasto. Realmente, a secretaria trabalha exclusivamente com o orçamento que já era descrito para o departamento de cultura. Não houve um aumento de gastos nesse sentido. O que houve foi uma maior autonomia por parte, agora então, do secretário, que vai ter uma facilidade maior em vincular-se a programas federais, a programas estaduais, a busca de recursos para o fomento da cultura, através de artistas, etc., para Poços de Caldas. Então, quem ganhou com a criação dessa secretaria não foram só quem vive de arte, mas foi a cidade de uma forma geral. Eu também vejo o Zambrando como um avanço para Poços. Parabenizo também o executivo, mais uma vez, porque já tive a oportunidade de fazê-lo, de outras formas, e acho que a cidade ganha com isso. Viu, Paulo? Fica tranquilo que, neste caso, não houve o aumento de custos como você pensou. Pelo contrário, acho que vai haver até um dinamismo maior no investimento desses recursos que já existiam. Só para complementar, acho que a criação da secretaria também trouxe bons exemplos do funcionamento de um conselho municipal, com participação social. Acho que só reiterar isso, assim, que ali tem boas práticas a serem compartilhadas com outros conselhos que estão sendo criados e que já existem para o funcionamento. Então, sem dúvida nenhuma, nesse ponto foi uma grande conquista para Poços. O Rafael, do bairro Jardim Primavera, quer saber quando a circular e vai começar as reformas. Porque, segundo ele fala, já faz quatro meses que foi feito o aumento na tarifa e foi feita a promessa de reformas nos terminais urbanos e, até agora, nada foi feito. Você pode buscar essa informação? Podemos buscar essa informação. Cabe a nós cobrarmos aí do Executivo, que, por consequência, cobrará também da empresa circular, para que cumpra-se ali aquele acordo que foi feito entre empresa e Prefeitura Municipal. A Teresinha, do bairro Santa Ângela, ela diz que mora na rua Dr. Orozimbo Correia Neto e somente um quarteirão, existe somente um quarteirão de rua. Nós ficamos impossibilitados de abrir um comércio. Ela diz que tem um comércio, está com dificuldade de legalizar, pois a Prefeitura alega que não pode ter ponto comercial naquele endereço. Ela quer saber, melhor, quer pedir para que essa rua faça parte da rua Barão do Campo Místico, para integrar as duas ruas, ligar uma na outra, para facilitar esta ação. Aí volta uma questão, né, vereador, a questão do zoneamento dos bairros, né, inclusive a revisão do plano diretor da cidade. Perfeitamente. Dona Teresinha, realmente essa sua demanda aí, que é pontual sua, ela é também compartilhada por vários outros cidadãos que querem, muitas vezes, montar um comércio ou que já possuem um comércio e funcionam hoje de forma semi-regular, vamos dizer assim, com o alvará provisório, etc. Todos aí esperando, ansiosamente, como disse o Sambrando, a revisão do nosso plano diretor. Para a senhora ter uma ideia, esse projeto do plano diretor era para ter sido revisto em 2011. Nós já estamos aí chegando no meio de 2015. E até agora não tivemos nenhuma expectativa, nenhuma perspectiva de correção, de mudança nesse projeto. É um projeto que precisa ser de iniciativa exclusiva do Executivo, ou seja, os vereadores não podem fazer por iniciativa própria. Dependemos do prefeito para que esse processado seja votado, corrigido e votado. Já que a nossa cidade cresce todo dia, não cresce só de 5 em 5 anos. Ok. Também tem uma última participação do Joaquim Santos. Ele manda, inclusive, uma foto para a gente, mas como veio agora em cima da hora, não tem como colocar, mandar para a produção. Ele diz que existe um buraco muito grande na rua Montreal, no bairro Jardim Europa. Segundo o Joaquim, esse buraco já está lá há mais de um mês, está aumentando, causando prejuízos nos veículos das pessoas que passam rotineiramente por aquela localidade e pede providências imediatas aí à prefeitura tampando esse buraco. Ok, eu quero agradecer a presença do vereador Tiago Cavelã e a disponibilidade de nos atender, também desejar boa continuidade no seu trabalho. Felicidades. Lembrando, eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a você, agradeço a toda a equipe da TV Poço e você sabe, estou sempre lá à disposição. Basta dar uma ligadinha que eu venho com o maior prazer bater um papo agradável aí com você e com toda a Poço de Caldas. Obrigado. Sem dificuldade. Tiago, é rápido. Obrigado. Tiago, pode ir amanhã falar disso, disso? Posso. Legal, grato aí. Isso é muito bom, viu vereador? Continue assim. Eu que agradeço. Gustavo, grato aí pela colaboração, que essa seja a primeira de uma boa sequência aí nessa parceria. Obrigado, Zambrando. Obrigado, Tiago, por todos os esclarecimentos. Foi um prazer estar aqui nessa manhã. Grato. Eu também quero agradeço.